Alma e Coração Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 60 Serviço a quem serve Beneficência é pouco lembrada, aquela que devemos aos que nos beneficiam Quantas vezes nos será possível realizar prodígios de amor simplesmente moderando estados de impaciência ou de angústia Dentro do lar, medita na importância de teu sorriso para o anjo materno que se esfalfa em atender-te e no valor da tua tranquilidade para o coração paternal que tudo daria para ver-te feliz No grupo de trabalho, considera a importância de tua paz em favor dos companheiros de equipe a fim de que funcionem com eficiência e harmonia nas engrenagens da ação Nas empresas do bem, pondera quanto ao imperativo das tuas atitudes de solidariedade e compreensão em apoio dos irmãos chamados a graves tarefas na direção ou subalternidade de modo a garantirem as boas obras Em muitas ocasiões, uma simples frase de afeto jorram fontes de energia para legiões de pessoas Por isso mesmo, igualmente nas horas obscuras de doença e prostração pensa no alto sentido da tua serenidade em socorro dos entes queridos que te rodeiam Ampara o médico que te ampara, oferecendo-lhe clima ao tratamento preciso Auxilia os enfermeiros que te auxiliam para que te escorem com segurança, sem atropelos inúteis Todos temos problemas a resolver Mas todos somos concitados pela sabedoria da vida A doar calma e cooperação Paz e felicidade aos outros Para que os outros nos ajudem na solução de nossos próprios enigmas Todos carecemos de alguma coisa Porém, é indispensável convir Que para receber, é preciso dar Em síntese, ninguém há que não reclame o serviço de alguém No entanto, é imperioso ajudar e servir aos que nos servem Afim de que eles nos possam mais amplamente entender e auxiliar Auxilia o serviço de alguém